A CIDADE NO BRASIL Eu vou contar-lhe uma história, uma história repleta de amor e redenção. O amor será sua dor e a redenção o seu sofrimento. Seus amigos perecerão como uma jangada sem velo lançada ao acaso. Sua família se afogará no oceano de Láxulas. E todos os ideais, todos aqueles que seguiram-no, sucumbirão como todos por seus próprios meios. No final dessa história, os inocentes serão torturados em nome de sua liberdade. Liberdade. Então ficará preso. Preso entre quem vós vicié e quem gostaria de ser. Sua compaixão poderia ter curado da dor ou do sofrimento. Mas só depois já haveria suportado até o fim. E quando tiver suportado até o fim, estará pronto para aceitar a morte. Confie em mim. Sua compaixão pode ter curado da dor ou do sofrimento. Sua compaixão pode ter curado da dor ou do sofrimento. Sua compaixão pode ter curado da dor ou do sofrimento. Sua compaixão pode ter curado da dor ou do sofrimento. Sua compaixão pode ter curado da dor ou do sofrimento. Sua compaixão pode ter curado da dor ou do sofrimento. Obrigado.